Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da panorama dando início ao nosso memento cultural Beto meu amigo Beto prazer te ver mais uma vez bom dia boa tarde ou bom dia ainda bom dia Otávio Escófano bom dia Maurício que deu uma entrevista maravilhosa aqui e é um prazer sempre estar aqui né na panorama do nosso amigo Chico Vasconcelos é isso aí Beto vamos aí dando início ao nosso memento cultural saber de você que é um cara que vive de música como é que está essa situação para os músicos Beto? O cenário está paradíssimo né? Os músicos estão se virando nos trinta que já diria Faustão bom eu tenho feito algumas lives né para poder pagar umas continhas e o negócio assim eu acho que a música vai ser a última último setor a voltar né a trabalhar então não tá fácil mas tem já tem alguns zoom 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 rodando aí ontem mesmo eu fiquei sabendo aí de um local Itajubá que já estão começando a tirar o pó do salão passa o aspirador passando o aspiradorzinho ali então eu acho que alguma coisa já vai acontecer logo graças a Deus Deus quiser se Deus quiser mas Beto explica pra gente conta pra gente um pouquinho dessa experiência como é que é essa experiência de live pra músico tá live é um negócio que é complicadíssimo porque você tá tocando em frente câmeras né então você não tem emoção nenhuma do público ali passando pra você aquela energia né que o público é que nem o futebol futebol sem o futebol estão colocando a torcida eletrônica né e então a live é o negócio você tá conversando com a câmera né e é totalmente frio mas aí você tem que ser profissional de entender que tem milhões de pessoas é o mundo inteiro tá te assistindo e eu tenho feito lives e procurado de maneira nenhuma colocar bebida alcoólica também porque tem crianças assistindo entendi né você bebe aí você começa a falar uma bobeirinha ali eu tô aqui eu tenho patrocinadores eu tô representando marcas empresas então não posso estar ali bebendo né então a gente tem que ter a maior responsabilidade eu tô aprendendo muito com a live assim sabe tu acha que isso vai abrir mercado mesmo que volte tudo o pessoal de vez em quando vai fazer uma live como essa também aí vira em vez de ser uma alternativa pra ganhar dinheiro um acréscimo ao que já se vocês vão voltar a receber uma vez que se é no começo de de pessoal falava que a live veio pra ficar mas não nesse nesse formato eu acho que a live vai voltar até de verdade sendo live os caras vão colocar ali num num barzinho uma câmera filmando já com um público num show tá entendendo vai ficar mais interativo assim mas eu não acredito que um artista famoso ele vai ficar em casa ali tocando pros outros assim entendi porque é muito frio é muito ruim de fazer você tem que ser muito profissional entendeu eu não acredito que veio pra ficar como live eu quero tocar hoje pra todo mundo eu acho que não não né mas a live veio talvez assim esse formato vai virar uma coisa ao vivo mesmo assim uma live mesmo olha que legal ô Beto mas o que que nós temos aí pra já você começar o nosso rock mostrando pro público quem não curte Cat Stevens nossa father and son pegou pesado hein pode ser ela claro obviamente gente it's not time to make a change just relax take it easy you're still young that's your fault there's so much we have to know find a girl settle down if you want and you can marry look at me I am old I am old but I'm happy I was once like you were now and I know that it's not easy to become when you're found something's going wrong but take your time think a lot but think of everything you got for you still you'll be here tomorrow much of things may not how can I try to explain when I do he turns away again it's always me the same same old story from the moment I could talk I was wondering to listen now there's a way and I know that I have to go I know I have to go it's not time to make a chance just relax take it slowly you're all too young that's your fault there's so much we have to go through find a girl settle down if you want a new command you can be I am old but I'm happy how can I try to explain when I do he turns away again it's always be the same same old story from the moment I could talk I was wondering to listen now there's a way and I know that I have to go I know I have to go 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 Father and Son Father and Son O Beto a tua como é que está a questão de repertório o pessoal está escolhendo você entra ou você vai só nessa linha ou o pessoal também escolhe a idade ah só quero anos 90 só quero anos 80 como é que está isso? tá o momento agora eu tenho feito lives aí a parte boa eu escolho meu repertório porque a pessoa não está ali no salão né ô Beto toca Raul toca Raul toca Raul como eu estou fazendo a live aí eu escolho meu repertório e dentro de um bom gosto possível né claro tentando agradar gregos e troianos ali então eu escolho meu repertório já na a Vera mesmo assim tocando ao vivo num barzinho e tal aí sempre tem um que chega ali toca Raul ela toca Pink Floyd toca Hotel Califórnia toca isso a gente sempre atende né mas nas lives eu estou fazendo mais ou menos assim o que eu gosto ô Beto só de curiosidade eu desde que eu mudei para Itajubá eu escuto o Beto o Beto Ibana tinha a dupla Beto Celinha Beto Celinha quantos anos de carreira você tem? desde moleque meu avô já tocava eu acompanhava meu avô depois meus tios todos e eu comecei a cantar pra valer em 81 pô já tem aí 30 30 30 40 anos e Beto é cara 40 anos muito legal Beto e agora vamos ouvir o que? fazer uma Peter Setera Puxa vamos nessa 30 30 40 41 40 41 42 42 42 42 43 42 42 O que é isso? 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 Vivemos esperando O dia que seremos para sempre Vivemos esperando O que a gente espera? Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Muito legal, muito legal. O João Marques tá mandando aqui programa show. O Davi, dia 5 de setembro, você nem perguntou, mas eu ouvi. Não, calma, deixa eu falar dos elogios primeiro. Ah, vai, 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 vai. Calma. Eu tô achando que vai acabar. Qual é o teu segundo nome? É José Humberto Alves. Ah, tá. Aqui o... Ele não se identificou. Pediu pra mandar um abração pro Beto. Tá aqui um grande abraço. O João Marques falando que tá um show. E agora aquela pergunta, como é que as pessoas encontram o Beto? E você tem uma live também aí pela frente. Bacana. Eu quase que te atropelei no tempo. Fiquei com medo de acabar o programa. Não é que nem o time do Vasco. Bacana. Aqui, ó. É, pra mim achar, 9, meu celular, 9, 99, 4, 2, 6, 9, 1, 3. Diria Jovem Pan, repita. Repita. 9, 99, 4, 2, 6, 9, 1, 3. Beto e banda. 35. 35. 9. 9, 9, 4, 2, 6, 9, 1, 3. E você tem uma live aí pela frente? Isso, eu vou fazer a quarta live, tá sendo sempre um sucesso, fizemos três já, a média de 5, 6 mil pessoas visualizando. Vamos fazer agora dia 5 de setembro no Itajubá, Cauticlube, às 20 horas da noite, Beto e banda em prol da Santa Casa de Itajubá. Beto e banda em prol da Santa Casa. Aliás, as tuas lives sempre tem uma puxada social, né? Sim, todas as bandas tem feito, né, aproveitado pra... É isso mesmo. Ô Beto, então, prazerzaço estar com você aqui, brigadaço aí pelo show, né, foi um show meu, concordo aqui com o João Marcos, aqui no Facebook, e sucesso. E você tem alguma rede social? Porque tem uns caras aqui que, ah, não, tem um canal no YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho... Eu falei, pô... Eu tenho só o Facebook e o Instagram, no Instagram tá Beto e banda, e... E no Facebook, Beto Alves. Beto Alves. É, porque eu fui tentar colocar a Beto e banda, a gente tinha 400 mil, né, aí não deu, gente. Beto Alves. Beto Alves. Falou, Beto. Beto, valeu, cara. Brigadaço. Foi muito show. Eu quero agradecer e... E, pô, toda vez que eu venho aqui, lembro do nosso saudoso Chico. E agora a gente perdeu o nosso querido amigo... O Heráclito. O Heráclito Marcino. Quero mandar aqui um abraço pra família, né, que eles estejam num bom lugar. Eles estão. O Heráclito Marcílio tá numa... Boa. A gente é que fica aqui na pandemia. Ralando com o meu vasco da gama aqui. Mas tá bom assim, eu não quero ir embora tão cedo. Isso aí, Fih. Vamos, é, vamos, tamo junto, vamos, vamos junto e guenta firme. É. Valeu de novo, Beto. Até breve. Não tem que agradecer, eu que agradeço. Esse é o Beto Alves, do Beto e Banda, famosíssimo, dando a honra da sua participação aqui no Memento Cultural, dentro do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.